Seja bem-vindo ao Adega Sabor e Arte, um novo programa dedicado inteiramente ao mundo do vinho. Com muita informação, história, viagens, dicas de harmonização e a companhia perfeita para desfrutar as melhores garrafas. Bom, antes de mais nada, saúde! 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 Christian Burgos, publisher da revista Adega, e Cecília Audaz, uma das sommeliers mais premiadas do Brasil, recebem convidados para uma conversa inteligente e descontraída entre apaixonados por vinho. A gente foi atrás das pessoas que têm a vida que vocês gostariam de ter. São os influencers de vinho. Vou apresentar a Bianca Cunago, Adriano Lopes, Cris Santana, Gustavo Molino, também conhecido como Tacharolha. Adega Sabor e Arte, terça, 10h30 da noite.